No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês uma tendência em estamparia que está com tudo. E eu vou te ajudar a usar estampas nos seus looks do dia a dia, pra você se sentir cada vez mais segura e poderosa. Bem vestida! Vamos lá! Quando o assunto é estampa, muitas mulheres se preocupam e têm dificuldade na hora de montar os seus looks. Mas gente, entenda uma coisa. A estampa, quando bem desenhada, quando pensada estrategicamente, dentro da cartela de cores e mesmo das tendências internacionais, ela transforma o seu look e transforma o seu visual, trazendo muito mais alegria e leveza pros seus looks do dia a dia. Então hoje eu trouxe três opções maravilhosas em estamparia, que é desta marca que eu estou amando, a Fama, que vende diretamente atacado. Porém você, que é comprador de varejo, não se preocupe, porque aqui na descrição desse vídeo eu coloquei o link da Fama e o arroba deles pra vocês entrarem em contato e perguntar qual é a boutique mais próxima da sua casa que revende essas peças, ok? Bora lá falar então dessa estampa que é assim um clássico, que é a estampa gravataria. E que vem com muita força, nós observamos nas passarelas internacionais, essa ideia da estampa gravataria, porém desconstruída. Pra quem não sabe o que é a estampa gravataria, é essa padronagem muito bem colocada, certinha, horas de quadradinhos, horas de formas geométricas, horas de bolinhas, e que transforma a gravata. Então para o mundo da moda feminino, é muito comum algumas confecções pegarem essa padronagem de estampa de gravataria e jogarem looks, deixando aí esse visual, uma camisa, uma blusa, ou mesmo um macacão com essa pegada mais moderna. Então olha só, já anote essas dicas, fique aí comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai levar essas sugestões pra sua vida. E conseguir aplicar e sentir uma mulher segura, bem vestida, em todos os momentos do seu dia a dia. Seja no ambiente corporativo, seja no jantar com seu namorado, seu marido, ou mesmo naquele dia mais espojado. Afinal, gente, se vestir bem é pra você se sentir segura e você conquistar tudo aquilo que você almeja. Dá só uma olhada nessa primeira sugestão, esse vestido lindíssimo, super fluido, com movimentos, a cara do nosso verão. Atenção você lojista que tá precisando trazer peças diferenciadas pra sua loja e que veste bem todos os biotipos físicos. Esse vestido é uma excelente sugestão. Primeiro que a modelagem dele é muito favorável. Ele tem essas mangas lindíssimas e essa pegada de uma manga princesa com mais tecido aqui nos ombros. Aí vem o decote V, que ajuda a alongar a silhueta, que favorece o colo da mulher, aflora a feminilidade. Tem esse corte logo abaixo do busto, que nós chamamos de corte império. E a saia, a parte de baixo deste vestido, ela abre EVAZ, o que é excelente para mulheres slim size e, claro, para mulheres curves, plus size, que tem aí mais quadril, porque essa ideia de um vestido com movimento e o corte EVAZ ajuda a disfarçar ali o tamanho do quadril, se essa for a ideia da mulher e, claro, trazer o equilíbrio pro visual com os quadris e os ombros do mesmo tamanho. Já me conte aqui, tá curtindo as dicas? Então aproveite pra curtir esse vídeo, deixa aqui o seu comentário que eu amo ler todos os recadinhos de vocês. E vem cá, bora falar da estampa, né gente? Que essa estampa está maravilhosa e repare que é uma estampa de gravataria, porém desconstruída, com formas mais leves, geométricas e nessa cor, que é este verde, que entra ali na cartela da moda dopamina, um verde bem vibrante e que deixa qualquer mulher com autoestima lá em cima. Agora, se você se apaixonou por essa estampa, assim como eu, você vai adorar saber que ela tem variação de cores, gente, e modelos. Olha que bacana que ela fica dentro do pink. Aliás, o pink, vocês sabem que o pink, o rosa, é uma cor que vem com tudo pra 2022 e 2023, que desde o desfile do Valentino, várias marcas estão trazendo essa ideia de um rosa, de uma mulher forte e segura. Então, por que não se jogar numa ideia de montar um look com estampa dentro de uma cartela monocromática? Foi exatamente o que eu fiz nessa produção. Eu coloquei esta linda camisa, aliás, atenção, a fama, pra quem não sabe, eles são assim referência em camisarias aqui no Brasil. Então, o corte das camisas são assim impecáveis e vestem super bem. E claro que essa camisa tem uma pegada diferenciada, um martingale aqui nos braços, o que deixa ela muito mais interessante. E eu compus esse look com esta calça belíssima, que é uma calça em alfaiataria, que também está no rosa, dentro desta mesma cartela de cores, super confortável, uma peça que você consegue usar tanto no ambiente corporativo, quanto no seu dia a dia, colocando um tênis, enfim. Dá pra otimizar facilmente esta peça. E nos pés eu aproveitei pra colocar um escarpão também rosa, assim como o brinco, deixando esse visual poderoso, feminino, porém de atitude, gente. Aliás, eu já trouxe pra vocês aqui que essa ideia do look todo monocromático, incluindo a estampa, é uma tendência que vem muito forte, que nós observamos desde o red carpet da vida, ao street style das famosas, a claro, as passarelas internacionais. E por fim, eu trouxe essa ideia da mesma estampa de gravataria desconstruída, numa belíssima blusa. Uma blusa também estratégica, gente. Que a gente já vai falar da modelagem desta peça, mas antes eu quero falar da tonalidade dessa estampa, que é o Very Perry, gente. O Very Perry, ele continua. Tudo dentro dessa cartela de roxo, lilás, lavanda, Very Perry, são tonalidades que remetem à tranquilidade, ao momento que nós estamos vivendo, à sociedade em geral, buscando por isso, por cores vibrantes e por tranquilidade. E claro, esperança. Então, essa cor do lilás, roxo, é uma cor que de fato você ainda verá muito nas vitrines de lojas Brasil afora. E aqui, essa modelagem desta blusa, que tem aqui esse decote V frontal, um decote V nas costas, uma manga raglan, com um movimento, é um tipo de peça que valoriza todas as mulheres, de todas as idades, e que você consegue usar também, desde o trabalho, a um dia a dia mais despojado. Aqui eu resolvi montar esse visual mais elegante, com uma calça cru. Essa calça também é belíssima, vestiu super bem e vem já com o cinto, que esse tipo de peça que vem com o cinto, eu amo. E essa calça também está na modelagem pochá, que para quem não sabe, esse tipo de peça, que deixa um pedacinho de tecido acima do cinto. E é algo muito moderno, que deixa a mulher bem feminina, acinturando bem ali a parte mais fina da mulher, essa cintura mais alta. Então, é uma modelagem que ganha meu coração. Eu quero saber de você, você também gosta desse tipo de calça, calças claras, eu amo, principalmente quando a gente monta esse visual, com uma peça estampada, como é o caso dessa produção. E aí, meus amores, vocês estão curtindo essas ideias, essas dicas, entenderam um pouquinho mais desse universo, primavera, verão, em primeira mão para vocês? Lembrando que se vocês quiserem encontrar, todas essas peças, entre em contato pelo Instagram da Fama, e lá eles vão te ajudar a descobrir, qual é a loja de varejo que vende aí, próximo da sua casa. E se você é lojista, não perca tempo, entre já em contato com eles, porque essas peças, olha, eu garanto, são lindíssimas, e eu tenho certeza que vai fazer o maior sucesso, aí na sua loja. Gente, lembre-se de deixar aqui o seu comentário, curta esse vídeo, aqui no YouTube é muito importante, que você curta o vídeo, que você compartilhe com as suas amigas, e lembrando que no Júlio da Sul, nós temos vídeos novos todos os dias, então amanhã nós temos um encontro aqui, no meu canal do YouTube, às 8 horas da noite. Quem quiser me encontrar nas outras redes sociais, tem o meu Instagram, que é arroba suelenarrigo, e o meu TikTok, que também é suelenarrigo. Um beijo no seu coração e até amanhã.